Então, galera, nesse vídeo eu queria finalmente mostrar aqui a minha build pra vocês das 4 subclasses e tudo que eu estou usando na armadura. Então, bora começar aqui pela subclass Esgrima Staurio, a subclasses de fogo do arcano. Primeiro a gente tem o super, né, o Poço Resplendor, que é o que eu mais uso. Vocês estão vendo aqui embaixo o tempo de espera base, que é 6 minutos e 57, que é o alvorecer, véi, é 10 minutos e 25. Então, basicamente, eu consigo quase pegar 2 antes que eu pegue um aqui do alvorecer. Então, por isso que eu prefiro aqui o Poço e por isso que ele é muito usado também, principalmente nos lizes, né. Esses dois vão ser sempre iguais, Pané Impulsivo e a Fissura Curadora. Fogo Celestial, Granada de Dados de Fogo, ou eu uso essa aqui, ou eu uso a Granada Curativa, eu fico trocando entre as duas. Tem horas que, quando eu uso essa aqui, véi, eu coloco o aspecto aqui, Toque de Chama, que a Granada Curativa, quando você usa isso aqui, aumenta a força dos efeitos de cura e restauração aplicados. Então, tá vendo ali, ali em cima, a restauração, você regenera a vida, escuta-se gradualmente, sofre dano e não interrompe o efeito. Você tem o restauração x1 e você tem o restauração x2, que você recupera a vida muito mais rápido no x2. Quando você usa isso aqui, com isso aqui, você vai direto pro x2 e se você não usar o aspecto, você fica no restauração x1, que demora um pouquinho mais pra recuperar a vida. Então, mas essa aqui é a minha base, Camor, Elevado e Desvio de Ícaro, com Granada de Dados de Fogo, tanto que é a build que vocês vão ver no Osiris que eu joguei sexta na playlist Solo, em breve vai sair o vídeo Osiris Solo, né? De fragmentos aqui, a gente tem o Brasa do Prodígio, derrotar vários alvos rapidamente com ignições solares gera um golpe de poder. Brasa do Carvão, suas ignições solares aplicam causticação aos alvos atingidos. Brasa da Ardência, derrotar alvos com ignições solares concede energia de Granada. E aqui, Brasa da Cauterização, derrotar alvos causticados concede energia de corpo a corpo. De fragmentos solares, véi, é mais você tem que jogar com aquilo que você consegue fazer dentro do PVP, né? Com causticação, essas coisas, e você tem que jogar com as tuas builds. Por exemplo, aqui eu tô usando esse aqui, por exemplo, ó, derrotar vários alvos rapidamente com ignições solares e gera um golpe de poder. Nunca vai acontecer dentro do PVP, né? Então eu tô usando mais pelo 10 de Resilência aqui na subclass de Fuga. É a única subclass aqui que eu vou estar fazendo isso, já que realmente não tem nada na subclass de solares aqui do Arcano, que você consiga fazer direito dentro do PVP. Então por isso que às vezes acabo decidindo ir mais pra build, né? Mas tá aí. Agora bora pro Arque aqui, véi. Condutor da Tempestade, Trans Tempestoso, é o melhor subro aqui pra essa classe. Fissura Curadora, Paranel Impulsivo, Bola Relâmpago, Granada Tempestosa, nem fui buscar as outras, véi, já que nem vou usar elas. Essa aqui, cara, pra mim é a melhor aqui que você pode usar. Ou a Granada Condutora, um dos dois, a que você preferir. Surto Relampejante aqui com aspecto. Ao deslizar, sua habilidade corpo a corpo, carregada pra teleportar pra frente, invocando relâmpagos que abalam os alvos enquanto você se materializa novamente. Cara, muito forte. Se o oponente estiver perto de uma parede, você vai matar ele e hitkill. Então muito, muito forte aí pra você combinar. E tem um combo hoje em dia que eu pretendo fazer um vídeo com isso aqui. Alma de Arco, pra quando você colocar a tua fissura, você tem uma mini alma de arco que aparece junto com você. E aqui os fragmentos. Faísca da Resistência, quando está cercado de combatentes, você fica mais resistente ao dano recebido. Faísca da Retaliação, sofrer dano corpo a corpo aumenta brevemente o dano corpo a corpo que você causa. Faísca da Recarga, quando você fica gravemente ferido, sua energia de corpo a corpo e de granada recarrega mais rapidamente. Então muito bom pra você pegar o Surto Relampejante mais rápido. E aqui, por último, Faísca da Magnitude, suas granadas de arco, granada de relâmpago, granada de impulso e granada tempestuosa tem duração estendida. Então aqui os quatro fragmentos. Estão vendo que minha build aqui fica com 10 Resiliência e 9 de recuperação, né? Então eu vou lá nas armaduras e eu troco um mod de Resiliência pra um mod de recuperação. E assim ficando com 9 de Resiliência e 10 de recuperação. A recuperação mais importante aqui pro PVP é de todas as subclasses. Agora passando aqui pro Arco, e pro final eu farei a Stasis, André do Vácuo. Cara, o Super é bem pessoal. Cando os 3, cara, é muito bom. E eu prefiro um desses dois, já que o terceiro aqui, o Destorção Nova, demora um pouquinho mais a carregar e não é tão forte assim, né? Fistura Curadora, Paraná Impulsivo, Singularidade, Portátil, Granada Fortes. Aqui de Aspectos, a gente tem a Cria dos Deuses Antigos e que Alimente o Vácuo. Pra quando a gente derrotar um alvo com habilidade de vácuo, a gente ativar o devorar, que é muito bom pra PVP e pra PVP também. Aqui dos fragmentos, Eco do Resquício, Eco da Persistência, Eco da Absorção, Eco da Expulsão aqui como fragmentos, né? E como vocês estão vendo aqui minha build novamente, 10 de Resiliência e agora 8 de recuperação. Então vou lá e troco 2 mods de Resiliência por 2 mods de recuperação e assim ficando com 8 de Resiliência e 10 de recuperação. Agora pra Stasis, cara, tô vendo aqui que eu agora, por exemplo, teria que trocar um mod de Resiliência por um mod de recuperação e assim ficava sem cena. Tudo Inverno, como Super, né? Não tem como escolher. Fistura Curadora, Paraná Impulsivo, Expulsão Penumbral, Granada do Anoitecer, é a melhor energia que você pode usar. Aspectos, colheita glacial e aqui, Raios, Algidos, Kit Fragmentos, a gente tem Sussurro de Correntes, Sussurro da Condução, Sussurro de Fragmentos e, por final, Sussurro da Fome. Então tá aqui todos os fragmentos que eu uso. Se eu precisasse, realmente, como eu falei, vim aqui e trocava um mod pra ficar com 10 de 10 de cada um, né? Igual fica no Solar. É isso. Agora de armas, cara, os armas que eu tenho aqui, velho, tem o arco que eu peguei ontem, né? Fazendo Osílios. Pretendo fazer um vídeo sobre todas as armas aqui que eu uso basicamente, se eu precisar de alguma, né? O que é um de mão exótico que eu gosto. É um que é um de mão lendário caso eu precise colocar, por exemplo, pavorentes. Batedor, fuzil de pulso, machótica, as duas sometardoras que eu nunca decido qual jogar com. Uma tem carregador mortal e não é adepta, a outra não tem carregador mortal, mas é adepta, né? Então ficou entre as duas. E aqui é o Laurentiis e aqui o Mugelli, que o cara é o que eu mais uso. Tem capacidade alimentar, amplificador de pulso, munição de alta velocidade e lançamento volátil aqui. Memória interditada, que era uma lança granadas da Culta Guerra Futura. Ornamentos, mods aqui que eu uso, carga rápida, drin harmônico, posso colocar aqui outro drin harmônico se eu quiser. Mod Resiliencia, pra chegar aqui no 10, né? Opa, deixa eu voltar ali. Aqui de ornamento a gente tem o Capuz da Trilha da Ira e Abismo Tírio como tonalizador. Então aqui está todos os mods que eu uso no Capacite. Na manopla, luz radiante, pra quando usar super, os caras ficarem com carga de luz e eu também ganhar o que mais importante desse mod aqui, que é o mais 20 de força. Golpe Concentrado, que é um mod que você pode pegar no artefato, concede energia de habilidade de classe ao causa do dano com ataque corpo a corpo. Bola rápida e mod Resiliencia novamente. Aqui no Torso, eu decidi colocar amigas poderosas, véi, pra você ganhar 20 mobilidade. Tenho gostado até, véi. Antigamente eu não gostava muito de mobilidade no Arcano, hoje em dia eu tô gostando aqui do Tiro 4, por incrível que pareça. Aqui está, amigos poderosos, Miriam, Balavos e Submetralhadora, que é o que eu estava usando, né? Se eu conseguir usar outra coisa, por exemplo, às vezes eu tô usando Shotgun, eu coloco Shotgun. Quando eu tô usando Submetralhadora, eu coloco Submetralhadora, né? Infelizmente eu não consigo colocar mais aqui. Modo de recuperação, aqui como pra chegar no Tiro 10, né? E aqui na bota a gente tem Encarregandos, receba carga de vozes recolhendo o Orbe de Poder. Catador de Espada, que funciona no PVP, pra quem não sabe. Absorvição, reduz o tempo de espera de todas as habilidades de classe, cada vez que você pega um Orbe de Poder. E aqui, Modo de Resilência, pra gente chegar no Tiro 10. E aqui, por final, no volto do Arcano, a gente tem o Fogo de Alta Energia, com 2 Estímulos de Utilidade, pra quando a sua energia de habilidade de classe se esgota, ou você usa, né, basicamente, você recupera uma parte dela. Cara, você recupera mais ou menos um quarto aí do total de energia pro que você precisa pra habilidade de classe. E aí, aqui pro final, Modo de Recuperação. E é isso. Aqui está, Tiro 4, Tiro 10, Tiro 8, quase Tiro 9, infelizmente não consegui. Tiro 5, e aqui também quase Tiro 5. Cara, se eu, se eu, se eu, algumas armaduras que eu conseguir chegar no Tiro 4, Tiro 10, Tiro 10, Tiro 9, Tiro 5, e aqui no Tiro 5, ver, seria ideal, ver, pra mim. Recebi minha torada, que nem mostrei. Minha treinão mortal, movimento contínuo, cadu de assalto, cano estreado, recarga como obra-prima, e aqui, banda do recess rápido, como mod. Esqueci de mostrar os armadilhamentos aqui do Arcano. É, cara, esse foi torada do Leviathan, velho, da primeira raid aqui do Destiny 2, e aqui o tonalizador, que está vendendo na loja, se não me engano. É, tá aqui na loja, pra quem quiser, aproveito. E aqui na bota, que não tem ideia de onde quer ver. É, deve ser alguma coisa da loja, velho, eu acho. Nem como o mesmo tonalizador. Então, é isso. Todos aqui meus mods, armadilhamentos, classes, subclasses que eu estou usando. Espero que vocês tenham gostado. Irei fazer um vídeo a mesma coisa do Caçador e do Titã, e pretendo também fazer das minhas configurações atualizadas. Galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem assistiu, e nos vemos amanhã, mais tarde, pra mais vídeos aqui no canal. Favô! Tchau, 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 tchau.